Música Fala galera rapaziada, tudo bem com vocês do Contra aqui em mais um vídeo no canal Gameólogos E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, pois postamos vídeos aqui frequentemente Então já ativa o sininho e já deixa aquele like que nos ajuda bastante né Então galera, não sei se vocês ficaram sabendo aí, um tempinho atrás teve uma notícia de um mod feito aí Chamado X-Station Esse mod é um console que unia tanto o Xbox One e o Playstation 4 em um console só E o mod foi feito pelo modder de consoles Edward Zarek Ele é muito conhecido aí na internet como EDS Junk Geralmente quando vamos comprar um console, temos que aderir apenas a uma opção Isso talvez por preferências de jogos exclusivos ou também pela questão econômica Então sempre vemos qual é o mais viável E atualmente as pessoas ficam divididas entre Playstation 4, Xbox One ou Nintendo Switch Mas esse modder de consoles Edward Zarek conseguiu unir ambos os consoles que são os preferidos da galera atualmente O Playstation 4 e o Xbox One Ele colocou tudo em um case e as duas placas de alimentação junto com a fonte interna Com conexão em HDMI De modo que alternam os sistemas conforme a necessidade e a preferência do jogador No entanto Zarek não pretende vender esse mod console Mas certamente existem muitas pessoas interessadas aí né Lembrando que esse console tem dois drivers Um para você jogar os jogos de Xbox One e o outro driver para jogar os jogos de Playstation 4 Lembrando que não é possível rodar os dois sistemas ao mesmo tempo Pois eles apresentam incompatibilidades e também particularidades O que é normal de todo sistema Mas seria interessante ter um desse em casa né E parar com aquela briga entre fanboys De quem prefere Xbox One ou Playstation 4 Que o legal mesmo é poder jogar os dois né E você, o que você acha desse mod console aí? Pena que ele não está à venda aí nas lojas né E aí, você queria ter um X-Station? Deixa aí nos comentários Então é isso galera, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui E se gostou não esqueça de deixar um gostei Então é isso, somos mais do que gamers, somos gameólogos Até o próximo vídeo, falou, valeu, fui Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri